E aí, amiguinhos e amiguinhas da internet, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra dar um conselho pra todo mundo aí que faz música, ou que escuta música, que ama música em geral. Eu vou dar uma de velho chato hoje. Eu vou falar, baixa o volume. Há uns vídeos atrás eu falei sobre o meu ouvido não funcionar muito bem, e algumas pessoas me mandaram mensagens perguntando, mas qual que é a fita aí? Qual que é o rolê? Aí eu achei que valia a pena fazer um vídeo falando sobre isso, porque eu acho que não se fala sobre isso o suficiente, principalmente no meu ramo, que é meio que um tabu você, no meio da música, assumir que não escuta muito bem. É isso que eu tô fazendo aqui. Eu quero falar com vocês sobre a minha deficiência auditiva. Sim, eu sou deficiente auditivo. A faixa de frequência que a gente escuta, como som, vai de 20 Hz até 20.000 Hz. Uma pessoa com ouvido saudável escutaria essa frequência inteira. Vou pegar aqui pra vocês a minha audiometria, vou mostrar pra vocês aqui. Isso é o tanto que eu sou surdo, tá? A hora que eu chego ali em 1k, 1000 Hz, começa uma queda, né? E aí reparem que ele faz uma queda e depois meio que estabiliza, né? O que que quer dizer isso daí? A hora que eu chego ali em 10.000 Hz, eu tenho uma perda auditiva de mais de 90 dB. A grosso modo, quer dizer que pra eu escutar aquela frequência ali, eu preciso ouvir essa frequência em mais de 90 dB, que é alto pra caramba, tá? Quando você chega em 100 dB, a gente tá falando aí do som que uma turbina de avião faz, pra vocês terem ideia. E por que isso? Porque eu machuquei a minha orelha ao longo dos anos. E é esse conselho que eu quero deixar aqui pra vocês hoje. Pra vocês tomarem cuidado. Se é que vocês já não estão numa situação parecida com a minha e nem sabem, eu comecei como músico muito cedo, desde a adolescência. E os shows que a gente frequentava também eram super alto, o volume, né? Eu entrava no carro, volume alto. Botava fone de ouvido, volume alto. E assim foi durante muitos anos. E não era rara a sensação de chegar em casa no final da noite, assim, e tá com um zumbido na orelha, né? No dia seguinte passava. Então, deixa quieto, não é nada demais. Bom, cada zumbidinho na orelha desses daí que vocês escutam, é uma lesão que vocês tiveram, tá? Basta saber qual que é a seriedade dessa lesão. Basicamente, o que acontece é que conforme você vai acumulando lesões, você vai perdendo as frequências mais agudas. A tua cóclea tem uns pelinhos ali que recebem as vibrações no ar e traduzem aquilo em som pra gente. Quando você joga uma vibração muito forte na tua orelha, ou seja, um volume muito alto, alguns desses pelinhos, eles caem. E aí você perde os receptores daquela frequência. Toda vez que você tem essas lesões, teu ouvido vai dando uma fechadinha. E a maioria das pessoas nem percebe isso, porque no dia a dia, pra maioria das pessoas, isso não vai causar um grande estrago. Se você escuta até 10 mil hertz, você tem uma vida normal. Você consegue escutar música, você consegue conversar com todo mundo numa boa. Não é um grande problema. E olha que eu tô falando aí já de uma perda de 10 mil hertz. Mas se você escuta ali até os 10, você ainda tá bem. Capaz de você nem perceber que tem um problema no teu ouvido também. Isso acontece porque a região da fala, até aí, ainda funciona muito bem. Enfim, aí como eu falei, né, eu comecei a fazer muitos shows e migrei de banda pra banda, de artista pra artista, e sempre com o volume muito alto no palco, e sempre escutando música também no volume muito alto. E eu achava que era normal, assim, você pegar um fone de ouvido, por exemplo, e se você deixar ali baixinho, o som ficava meio fechado, né? Aí eu tinha que aumentar o volume pra ouvir, assim, o som e dizer ah, agora tá bom, né? Por quê? Justamente aquilo que eu mostrei pra vocês ali na minha audiometria, né? Porque você vai perdendo, não é que você fica completamente surdo depois de uma lesão e você não escuta mais nada, não. Você vai perdendo a habilidade de ouvir aquela frequência aos poucos, né? Você vai tendo uma perda em decibéis. E aí, pra compensar essa perda, você precisa ouvir mais alto. Até é basicamente isso que um aparelho auditivo faz, né? Ele pega essa curva que eu tenho na minha audiometria e ele faz a amplificação oposta. Então, se ali em 10.000 Hz eu tenho uma perda auditiva de 90 decibéis, o aparelho auditivo, ele vai aumentar 90 decibéis daquela frequência, né? Na natureza, e vai jogar aquilo na minha orelha pra eu conseguir ouvir aquilo ali de novo. E é, sem saber, era mais ou menos isso que eu fiz durante anos com fone de ouvido e com caixas, né? Baixinho eu não escutava muito bem, aí eu aumentava o volume e aí eu escutava bem. Abria o som, só que eu tava machucando o meu ouvido, né? Só pra vocês terem uma ideia, quando você vai num show, assim, numa balada e tudo mais, na frente das caixas, ali na frente da banda, você tá sendo exposto a uma média de 100 decibéis. Isso daí causa lesão em todo mundo. Sim, todo mundo que vai ver uma banda e tá ali na frente acaba saindo com uma lesãozinha no ouvido. Como eu falei, às vezes isso não é um grande problema, porque a pessoa perde ali um pouquinho dos agudos, né? Não vai afetar muito a vida dela no dia a dia. Mas pra gente que ama música e que trabalha com música, isso vai se tornando um problema seríssimo com o tempo, né? Quando eu comecei a gravar e trabalhar em estúdio, eu despertei um interesse muito grande, não só na questão de tocar e fazer arranjo e produzir, mas de entender também o áudio, né? De mixagem, essas coisas. E aí eu comecei a brincar disso daí em casa. E aí eu lembro que as primeiras caixas que eu comprei, né? Os monitores, são essas caixas, assim, que a gente usa pra escutar o que a gente tá fazendo, eu achava que elas não tinham um som muito aberto, né? Então eu troquei de caixa. É a negação, né? A gente acha que o problema tá no aparelho e não na gente. Aí depois de trocar de caixa umas três vezes e comprar fone de ouvido diferente, aí eu percebi que eu acho que tinha um problema mais sério, e aí então que eu fui fazer uma audiometria pra entender melhor qual que era o problema. Achando ainda que, de repente, sei lá, eu ia chegar lá no otorrino, eles iam dizer assim, ah, é porque você tá com uma obstrução aqui, é só fazer uma limpeza e eu ia escutar tudo bem novamente, né? Não. Meu ouvido tava bem limpinho, não tinha nada errado, o problema era lesão na cóclea mesmo. Durante todos esses anos que eu trabalhei com música e tudo mais, não tinha esse alerta sobre volume. Tinha até um lance de banda, assim, competir pra ver quem era a banda mais alta, sabe? E é engraçado porque quando eu fiz a audiometria, a doutora que me atendeu, ela até falou que é super comum isso em músicos, né? Porque a minha história não é solo, né? Todos os meus colegas viveram situações parecidas, só que alguns sabem que tem essa lesão no ouvido e outros não, né? Tanto é que depois que eu fui diagnosticado certinho, eu comecei a conversar com colegas e eles se interessaram em fazer o teste também e todos, sem exceção, que fizeram a audiometria descobriram que tinha uma perda auditiva também significativa. Lost any of you guys? Oh, yeah. Yeah? Yeah. The hardest thing for me is that you can never hear what other people are saying. You gotta, like, lean in, you know, huh? What? Say that again. You gotta really... Dave, you said your hearing is so fucked up now that you don't hear voices normally. They sound like they're, like, robots talking or something. Is that correct? É uma parada muito comum Entre as pessoas que trabalham com música Só que tá se tornando cada vez mais comum Também entre as pessoas que escutam Música, por quê? Porque elas moram Em cidades que são muito barulhentas Elas estão sempre expostas a sons Muito altos, ela vai numa balada Vai num clube, vai num show Bota fone de ouvido com volume muito alto Enfim, tudo isso vai minando O ouvido das pessoas Todo mundo tá ficando meio surdinho Então eu acho que já passou da hora Da gente começar a falar sobre isso Primeiro, no meio musical Que é um tabu, sendo que quase todo mundo No mundo da música tem algum tipo De perda auditiva E fora disso daí também, fora do mundo da música Pro ouvinte também Pra as pessoas terem mais cuidado É um caminho sem volta, tá? Quando você para de ouvir essas frequências Não é que você pode fazer algum tratamento E tomar cuidado com o volume de hoje em diante Que aí você vai sarar Não, você não sara Você para de ouvir aquelas frequências Pro resto da tua vida Não tem o que fazer Então assim, é um problema seríssimo Pouquíssimo abordado na comunidade da música Então é isso Fica aqui de novo a minha dica pra vocês Tomem cuidado com o volume Se possível, baixem no celular de vocês Um medidor de decibéis, tá? Tem um monte de medidor de decibéis aí Que é de graça Que você pode baixar E usar o teu telefone mesmo Como referência Quando você estiver num ambiente Que você está incomodado com o volume Abre o medidor e vê o que está rolando Providencie fones em near Com volume baixo, né? Se você não tiver acesso a near Coloca uma espuma no teu ouvido Pelo menos durante o show Pra você não ter tanta exposição Não cometa o erro que eu cometi também Nos últimos anos Que eu ainda era músico de estrada Eu comecei a usar em near Só que eu deixava o volume muito alto E aí isso estragou mais ainda A minha audição Então se você for usar em near Usa ele baixinho Eu sei que é gostoso ouvir música alta Mas durante longos períodos Isso acaba com o teu ouvido São coisas simples que você pode fazer Pra evitar você acabar que nem eu Então cuidado gente Vamos conversar ali Pelos comentários Se você tem esse problema também Se você já sentiu no teu dia a dia Que talvez o teu ouvido não esteja muito bem Se você tem já alguma experiência Com essa situação Me dá um alô E vamos se abraçar Né? E é isso gente Eu vejo vocês no próximo vídeo Então Tchau Tchau